Olá, boa noite. Estamos aqui na Câmara Municipal de Talva para gravar um evento para as mulheres, lembrando da conscientização do Outubro Rosa. E eu estou aqui com o vereador Zeca e o Amarildo e a gente vai estar falando um pouquinho aqui nesta sessão sobre isso. Eu quero parabenizar o trabalho desses jovens, desse vereador, do Amarildo, que está fazendo um trabalho sensacional. Daqui a pouquinho a gente vai ver, vai estar começando com esse trabalho aqui para você. Se conscientize, Outubro Rosa, vou mostrar a camisa do Zeca aqui para todo mundo ver. Vai ser homenageada, vai ser o doutor Rodrigo do IFE que vai estar dando uma palestra. E a gente aproveitou o ícone que é a autoridade, que a Norma foi aqui, a professora, a pessoa muito conceituada dentro da nossa comunidade e a gente resolveu homenagear ela. E hoje vai estar os familiares aí. Fala para mim também, quem mais vai estar aqui, Zé? É o doutor Rodrigo, que é da área, é doutor do IFE. Vai estar a Verônica Madureira também, que vai estar dando um do seu depoimento. A Maíra, que é filha da Norma, que vai estar passando. E a esposa do vereador Gervito, que vai estar também, a Rosane, que vai estar também deixando o seu depoimento. Show, Zé. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.